Neste sábado, Gislaine acredita viver no mundo das poderosas. Você se acha super poderosa. Mas quando vir a verdade, não vai ter jeito. Terá que mudar de ideia. Por livre desconto na vontade ou por livre desconto na pressão? E cair na real. Parece que eu tava cega. Esquadrão da Moda, neste sábado, 8h30 da noite, no SBT. Transcrição e Legendas Pedro Negri